Oi, oi, oi! Amandinha de volta aqui no Mapa das Milhas, o lugar perfeito pra você aprender a viajar mais usando as suas milhas e ganhando milhas. E o vídeo de hoje é sobre um lugar que eu sou apaixonada, que é Recife. Eu sou apaixonada por todos os lugares, né? Eu começo todos os vídeos falando que eu sou apaixonada. É uma coisa ótima. Eu separei quatro coisas essenciais que você precisa saber e fazer se você pretende ir pra Recife. Eu quero saber aqui quem já se inscreveu no canal. Pode se inscrevendo aí, pode ligar no sininho das notificações. Sempre que tiver vídeo novo, ou meu, ou da Ana, ou vídeo do canal, você vai receber um alerta. E é claro que você não quer perder, né? Mais dicas de como você juntar mais milha e viajar com milha, né, gente? Então já se inscreve. Agora sim, vamos começar. Só uma perguntinha. Quem aqui já esqueceu o prazo de validade e acabou perdendo as suas milhas? Fala pra mandinha aqui. Mas calma, calma. Não precisa ficar triste porque você pode reativar as suas milhas. Inclusive, quem já seguiu aqui os meus conselhos e tá de olho no site dos programas de fidelidade e das promoções, sabe que você pode reativar as milhas e ainda ganhar uns bônus. Então calma, calma, aguenta o coração. Ainda dá tempo de recuperar essas milhas aí perdidas. Agora Recife, né, gente? O que falar de Recife? É um mix, assim, de cultura, de gastronomia. E Recife fica num lugar que é muito estratégico. Você consegue conhecer vários lugares incríveis nos arredores de Recife. Muitos museus, uma vida noturna muito grande. E eu, particularmente, acho as pessoas lá muito simpáticas e muito, muito receptivas mesmo. Mas, Amandinha, quando ir pra Recife? Bom, pra mim Recife é bom o ano inteiro. Mas no verão, realmente, é uma época que é muito procurado porque é uma delícia. Você vai pegar uma temperatura de água bem quentinha do mar. Eu amo. Mas isso me fez lembrar a primeira coisa que vocês têm que saber sobre Recife. Que o Carnaval de Recife é maravilhoso. O Carnaval é pernambucano como um todo. É incrível. O Carnaval de rua. Você vê a galera super envolvida com aquilo, sabe? Você vai encontrar Prevo, Maracatu por todos os lados. É uma experiência que realmente vale a pena. Eu recomendo pra todo mundo. Eu fui esse ano e eu amei. Gente, como eu falei pra vocês, Recife é um lugar muito central. Tem muitas coisas que você pode fazer usando um carro. Então, ó, não esquece. Eu já falei pra vocês isso antes. Você pode alugar o seu carro no programa de fidelidade, por exemplo. E retirar no aeroporto. É muito prático. Você já juntou a sua milha, já chegou em Recife, já tirou o carro. E tem muita coisa legal pra conhecer. Que essa é a segunda coisa que você precisa saber. Guarda esses nomes. Porto de Galinhas, Caletas, Cabo de Santo Agostinho. Todos esses você faz de carro, saindo de Recife. Então, se você gosta de viajar de carro, gosta de explorar todos os cantinhos, essa é uma dica bem legal pra vocês. Pega o carro no aeroporto, já junta a milha e já vai direto conhecendo as praias maravilhosas. Em Caletas você pode fazer uma tirolesa muito legal. Em Porto de Galinhas, eu aconselho que você fique uns dois, três dias, porque tem um montão de coisa pra fazer. E Cabo de Santo Agostinho também fica perto de Recife. Esse você pode fazer um bate e volta. Tem muitas opções pra quem curte viajar de carro. Ah, e quando você pensa em aluguel de carro, você tem que pensar em duas coisas. Primeiro, você consegue acumular milhas duplamente. Como assim, Amandinha? Você pode alugar o seu carro no programa de fidelidade e você acumula uma milha ali. E você pode pagar esse aluguel no cartão de crédito. Então você acumula milha também no seu cartão de crédito. No cartão de crédito. Agora, o segundo pulo do gato é o seguinte. Você pode abastecer o seu carro nos postos parceiros do seu programa de fidelidade. E aí você vai acumular milha abastecendo. Só que essa dica você pode usar pra sua vida. Não precisa estar só viajando. Você pode fazer isso sempre. Você vai baixar o aplicativo. Você vai chegar no posto é parceiro. E validar o seu aplicativo lá que as suas milhas vão ser computadas. Mas é muito importante validar se aquele posto pertence lá à rede de promoções do seu programa. Tá bom? E já que eu estou falando de carro, eu vou falar de outro lugar que fica pertinho de Recife, que eu amo. Que é o terceiro lugar que vocês precisam conhecer. Que é Olinda. Ô meu Deus, aquelas geladeiras eu fico até arrepiada. O carnaval em Olinda também é o máximo. Mas vamos voltar aqui que eu vou dar algumas dicas pra vocês de lugares legais pra conhecerem Olinda. A minha primeira parada em Olinda foi no Alto da Sé. Eu dei uma voltinha pela feirinha da praça que tem por lá. E de lá eu aproveitei pra subir o morro da caixa d'água. Gente, tem um visual incrível. Você paga um elevador, você sobe e você vê aquela praça. Você vê tudo. Você vai até Recife. É muito legal. Outra coisa muito legal pra fazer por lá é você ir no Mercado da Ribeira. Pra conhecer de perto os bonecos de Olinda. Não tem como sair de Olinda sem conhecer os bonecos, né gente? A exposição é gratuita. Mas os visitantes podem colaborar e devem com uma quantia pra ajudar, né gente? A manter, a financiar o movimento. Porque é muito sensacional. É genial, sério. E a quarta coisa que você precisa saber é o seguinte, gente. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu roteiro. O que eu fiz em Recife Antigo todas as vezes que eu fui lá. Porque basicamente toda vez que eu vou, um dia eu faço isso. Preste atenção. Eu sempre começo o meu roteiro pro Recife Antigo do Marco Zero. Porque lá é muito central. Além de ser um lugar emblemático de Recife, você de um lado tem um centro de artesanato. Do outro lado você tem um centro gastronômico bem legal. De lá você pode pegar um barquinho e atravessar. E você vai ver a famosa escultura de Brenan. Que é um artista muito importante ali da região. Tem outras atrações dele. Mas essa é muito emblemática e fica bem em frente ao Marco Zero. Se você continuar caminhando, você vai ver o espaço rua. Que é um espaço que foi criado dedicado aos grafites e aos artistas urbanos ali da região. Então é uma rua enorme que você pode tirar várias fotos. E é super divertido. Se você continuar sua caminhada ali pelo Recife Antigo, você vai chegar no Museu do Passa do Frevo. Que é um museu que além de ser lindo, conta a história do frevo. Que é muito, muito importante pra cultura pernambucana, né? E dali você já desce, vai na Torre Malakoffe e já aproveita e vê o ensaio de frevo. Já vê o maracatu ensaiado ali bem nos seus olhos. É bem legal também. E se você quiser emendar o seu dia assim, você pode ir pro porto e fazer um passeio de barco. E passar pelas pontes de Recife. Em Recife tem várias pontes. E reza a lenda que quando você passa embaixo das pontes, se você bater palma, o seu pedido vai ser realizado. Eu só entendi isso quando eu fiz o passeio. Que todo mundo batendo palma, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Mas enfim, eu bati palma também, né? Vou perder minha chance de fazer um pedido? E mais uma coisinha que vocês precisam saber. Essa é extra, essa é bônus. Eu falei que ia fazer quatro, mas eu vou dar cinco porque eu sou dessas. Tem um lugar que vocês precisam conhecer. Quem gosta de museu, quem gosta de história, de cultura. O Museu do Cais do Sertão é meu xodózinho em Recife. É uma visita que eu acho que é pra todas as idades. É um lugar que vale você ir. Ir com atenção. Olhar as exposições. É muito, muito incrível. E eu super recomendo. E esse foi o vídeo de hoje sobre Recife. O mapa das milhas reuniu aqui pra vocês várias, várias coisas essenciais. Que eu espero que vocês usem efetivamente. Se tem algum lugar, algum cantinho que não estava aqui. Ou alguma coisa que vocês queiram compartilhar. Comenta aqui embaixo. Vocês já sabem que eu adoro ler os comentários de vocês. Saber o que tá acontecendo. Se você não segue o nosso Instagram, já segue lá. Te levo de milhas. É muito legal. A gente também olha por lá, dá dicas por lá. Então também segue. E eu espero vocês no próximo vídeo. Lembrando que quem não se inscreveu ainda, já se inscreve. Ativa o sininho, deixa o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Sabe aonde? Sabe de onde que eu vou falar? Miami e Orlando. O destino queridinho dos brasileiros. Beijo, gente.